Boa tarde pessoal do Nossos Nerds, meu nome é Felipe Negrão, eu estou aqui com André Bronzoni, ele é Brand Manager da Konami para toda a América, trabalhando aí no Pro Evolution Soccer 2019, a gente vai conversar um pouco com ele sobre o produto da Konami e sobre o planejamento aqui para as Américas e também para o Brasil. Então, boa tarde André, primeiro eu fiz uma introdução rápida, mas fala um pouco de você para a gente, por favor. Bom, obrigado aí pela introdução, obrigado por vocês terem vindo aqui, nós nerds, mas é sempre legal falar com vocês. É, já falou meu nome, meu nome é André Bronzoni, sou GM de marca do Pro Evolution Soccer para as Américas e como o título já diz, eu cuido de pés e sou fanático, não é só porque eu cuido, quer dizer que eu não sou fanático, sou jogador já desde os meus 10 anos de idade, quando ainda é a época de Winner Eleven, ainda era a época também de International Superstar Soccer. É a época de ouro, dá para dizer isso, né? Com certeza, agora a gente está na época do diamante, né? É até engraçado assim, a primeira coisa que a gente tem do pés, a diferença do trabalho que a gente tem recebido, é justamente o licenciamento dos jogadores e das equipes, né? Nessa época que você comentou no Winner Eleven, a gente jogava muito com o Shevchenko, com o Owen na frente, etc. E hoje tem uma luta muito grande para conseguir colocar, acho que até os jogadores brasileiros, eu queria que você falasse um pouco como é que é esse trabalho. Cara, o trabalho de licenciamento é uma coisa que eu comecei já há uns 4 anos trabalhando, a gente sempre soube as dificuldades que tem, principalmente no Brasil, com os jogadores, que aqui no Brasil tem uma lei que não pode você repassar os seus direitos de imagem para um jogo ou para uma empresa em geral, você não pode repassar. Então, o que isso quer dizer? Eu sei bem claro para explicar isso. Eu sou um time, eu não posso repassar isso para uma empresa. Fondo final. Então, o que tem que fazer diretamente com o jogador? Para você ter uma ideia, é essa por volta de 400 jogadores hoje profissionais dentro da Série A. Então, imagina a gente falar com 400 jogadores. Só do Brasileirão, 400 ali? Só do Brasileirão, Série A. É, então, Série A, isso aí. E, por exemplo, você comentou Série A, mas tem parcerias interessantes como, por exemplo, o Red Bull, que não está numa série, né? Como que vocês percebem essas oportunidades? Como que vocês trabalham isso aí, aí já para a América, né? Série D eles estão, né? Eles estão numa série, eles estão na Série D. Ah, eles são, cara, eles são muito gente boa. Na verdade, para falar isso, é mais por oportunidade de negócio também. São jogadores, é um time totalmente diferenciado de vários outros times. É um time onde tem o suporte e um apelo diferente, aonde que os jogadores, aonde que, cujos, desculpa, cujos, esse time tem um suporte da empresa. Então, isso é muito interessante e é o único time com esse modelo de negócio. É, aí eu meio que eu pulo, assim, quem está em casa e joga o PES e joga os outros jogos de futebol, eles querem não só jogar com o time do coração, mas eles querem ver o máximo de fidelidade possível. E, eu acho assim, qual a diferença que você vê no teu produto hoje com os cinco principais clubes brasileiros, com essa exclusividade que você tem do São Paulo, do Vasco, de outros clubes? É, então, esse trabalho a gente começou no PES 2017, que é o ano de 2016. A gente começou com os primeiros, que eram Flamengo e Corinthians. E esse trabalho, ele se, na verdade, se expandiu para outros times, né? Como você disse agora, São Paulo, Vasco e também o Palmeiras. E não só, a gente não parou só nisso. A gente começou a fazer o quê? Patrocinar. A gente começou a patrocinar o São Paulo, começou a patrocinar o Corinthians, que é estar na camisa mesmo, não é só patrocinar. Isso também foi além. Foi para o River Plate, foi também para o Colo-Colo. Então, a gente está expandindo essa ideia, que é uma estratégia diferente, que é focar mesmo no mercado, onde quer mais futebol, que é o mercado da América do Sul. E aí, as dificuldades, assim, hoje a gente ainda não vê, por exemplo, uma seleção brasileira. Acho que é pela mesma dificuldade. Mas como é o feedback para vocês hoje de outras ligas também? Por exemplo, Liga Mexicana, que o pessoal ficou aí na Esperança, houve uma tentativa. É o trabalho de dia a dia para o PES 2020 agora. Como é a dificuldade realmente de você segurar a comunidade nessa esperança? Cara, é muito complicado criar esses conteúdos e trabalhar e fechar negócio. Não é uma coisa simples. Futebol não é uma coisa simples. Então, a gente faz parte disso, que é um futebol. Eu nunca perco as esperanças. Eu acho que a esperança é a última que morre, principalmente quando a gente tenta atingir, tenta pegar licenças importantes como a Liga do México, como a Liga Mex, como você está dizendo. Então, é uma coisa que a gente trabalha, continua trabalhando, e é questão de oportunidade. Então, tendo a oportunidade para a gente fechar com essas ligas, obviamente a gente vai fechar. Tem que fazer sentido também monetariamente. Não é tão simples assim de fechar, vamos fechar só porque tem oportunidade. A conta tem que fechar. Todo mundo tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Tá, agora mudando um pouco mais para a questão do jogo em si. O PES 2019, ele tem um aumento da qualidade na jogabilidade, pelo menos comunidade, o pessoal comenta que o jogo está muito melhor. Aí tem opiniões negativas para o online, que teve dificuldades, principalmente no PC. E como que você, que é uma pessoa que gerencia a marca, como que vocês trabalham isso? Porque você ainda não está ali com o desenvolvedor, mas acho que passa por você esse trabalho de chegar até os desenvolvedores, essas dificuldades. Com certeza, e é isso, até é muito importante o que você está falando, que é uma coisa que a gente conversa bastante com a comunidade. Comunidade não é uma coisa que a gente não escuta a eles, é importante todos saberem. E todas as pessoas que têm algum tipo de problema, que têm algum tipo de reclamação, é importante virar e perguntar para a gente via as redes sociais. As redes sociais é o melhor caminho, é o caminho mais direto que o próprio consumidor tem com a empresa. E não é uma coisa que a gente não escuta, a gente não só cria conteúdo para achar que é bonito criar conteúdo. Não, a gente cria conteúdo para saber o que vocês estão achando sobre o produto. para pegar mais informações, para melhorar o produto que vocês amam e o produto que eu amo, que é o Pro Evolution Soccer. É, falar em produto, eu estava comentando com você antes que um colega meu falou que gosta do seu trabalho, em geral enxerga você na marca. E ele até me mandou uma montagem para você até te mostrar depois. de você sendo parte do Ultimate, eu não sei se você chegou a ver isso, acho que photoshoparam só o seu rosto no lugar do background, alguma coisa assim. E assim, a relação de vocês é bem próxima, né? E eu quero encaixar isso numa outra pergunta. Tem o E-Brasileirão, tem a PS League, agora tem um E-Sports que o Ronaldinho Gaúcho está trabalhando e é um trabalho diferente da marca, mas é sempre com a comunidade, né? Sempre com a comunidade, a comunidade sempre é o core do jogo e não é o Ultimate, é My Club. Perdão. É, eles fizeram... É que eu pensei em Ultimate Edition, né? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Então é o Legends Edition, então. Vamos lá por esse lado. Ah, eu acho legal, é um puta carinho interessante que os caras têm por mim. Eu fico contente pra caramba, não sabia, como eu disse em off pra você, desse carinho que eles têm, eu fico contente, porque o meu trabalho inicial, eu comecei na verdade como gerente de redes sociais, gerente de social media, então é uma coisa que já vem no meu... Já é uma coisa que já vem lá atrás, eu trabalhar com os fãs, com a comunidade. Sem comunidade não tem jogo, sem fãs não tem jogo, sem vendas não tem jogo. Então é bem importante que isso todo mundo tenha noção e que nos ajudem. Haters sempre vão ter, mas eu prefiro que os haters ao invés de só me odiarem ou só odiarem o jogo, que me passe uma crítica que eu possa tirar isso como uma crítica construtiva. Críticas sempre vão ter, então é... Basta a gente alinhar essa crítica e entender da melhor forma possível. Já indo pro lado que você estava falando sobre esportes, é um outro direcionamento estratégico sim, infelizmente eu não posso falar muito sobre esse direcionamento estratégico, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer sim. Mas o retorno está sendo legal, principalmente do E-Brasileirão, que já é um trabalho aí mais, vamos dizer assim, tem a CBF envolvida e a PS League do lado, é um trabalho diferenciado já. É, é um trabalho que ainda estamos engatinhando, mas a gente vai trabalhar bem forte para que esse cenário competitivo de esportes se torne muito mais que uma profissão, eles se tornem ídolos. Não, é bem interessante você falar isso de se tornar ídolos, acho muito bacana porque realmente quando o pessoal joga, joga para conversar com os amigos que estão próximos, né? E aí uma última pergunta, ou na verdade meio que dá o espaço, na verdade, para você aqui, de falar mais uma vez o que tem de próximo, como que está sendo o trabalho do PS19, o que o pessoal pode esperar ainda? Eles podem esperar mais conteúdo, mais comunicação entre a empresa e os fãs e muito mais além do que a gente pode dar, a gente fala na língua da própria comunidade, na língua da própria audiência dos fãs e é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer isso além e trabalhar isso o quanto mais possível. Beleza, pessoal, a gente conversou aqui com o André Bronzoni da Konami, com o Pro Evolution Soccer 2019, muito obrigado André. Valeu, obrigado vocês aí pelo espaço. E aí